Eu quero uma faculdade com ensino forte e que me prepare para o mercado de trabalho. E eu quero uma faculdade com uma completa estrutura educacional e laboratórios equipados com o que há de mais moderno. Eu quero Fortec. Um ensino forte e completo. Vestibular Fortec. Inscrições abertas. Cursos superiores de sistemas de informação e automação industrial. Eu quero Fortec. E você? Escola e Faculdade Fortec. Inscrições abertas. Legenda por Sônia Ruberti